Oi, esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso? E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, arroba verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Eu aprendi com vários autores citados pelo pessoal do mall também. Um é o Blake Bowles, que ele fala quando o desafio do trabalho individual ficar sufocante reúna uma comunidade de pessoas que compartilham o mesmo desafio. Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, eu tenho companhia de há mais de 30 anos. Eu acho que essa visão de comunidade, ela me trouxe uma energia diferente para aquilo que eu faço. E entender como as pessoas aprendem através das relações e não individualmente, necessariamente, também me trouxe uma outra visão do que pode ser uma escola. E a Rodney Evans, ela trouxe para mim um aprendizado, que ela fala do semáforo e da rotatória, que eu acho que foi muito importante. Porque a gente entende tudo como semáforo, né? Tudo como pode ir, não pode ir. Tá verde, a gente vai porque alguém disse que tem que ir. Tá vermelho, a gente fica porque alguém disse que tem que parar. E aí ela traz esse conceito da rotatória. Aqui em Canela tem muita rotatória. E aí, no começo, é confuso mesmo. No começo, você não entende direito, porque você tá muito acostumado com semáforo, com comando e controle. E aí, na rotatória, você começa a ver que a coisa se auto-organiza. As pessoas são, sim, capazes de fazer uma autogestão quando elas têm o contexto, algum contorno e a vontade de fazer aquilo acontecer, de se movimentar pelo espaço, né? Então, eu gosto muito dessa analogia e eu aprendi também no mall. Oiê, reconheceu essa voz? Já cruzou com ela no mall? Empreendedora, professora, mentora, colunista. Uma mulher que está sempre aprendendo, realizando e tentando evoluir na capacidade de se relacionar com as pessoas. Isso é um pouco de como a Rose se descreve no carômetro. Mas depois desse papo, vai dar pra perceber que é muito, muito, muito mais do que isso. E que papo gostoso. Eu sou a Fé Imperatriz e convido você para escutar o Mau Papo com a Rose. Fica o convite. Mas então, né? Pra começar. Primeiro, obrigado a gente ter topado falar comigo. Acho que é super legal. A gente se cruzou em vários momentos e eu acho que isso já, por si só, fez você ser uma das pessoas que eu sempre olhava ali e falava, nossa, olha que sorriso bonito. Eu eventualmente vou querer trocar com a Rose. Mas eu queria que você começasse se apresentando, assim. Como você se apresenta para as pessoas? O que que, né? Eu acho que a gente vai mudando a forma de se apresentar, mas como você se apresenta hoje, assim? Ai, Fê, primeiro que eu já tô apaixonada por você. Achei essa iniciativa sensacional. Eu espero muito que você consiga gravar muito. Já sou uma que vai ser sua audiência. E é sempre a pergunta mais difícil, né? Quem é a gente? Porque o que a gente fala é o que a gente prioriza na vida, né? Então, quem eu sou? Eu sou a Rose Souza. Meu nome é Rosângela. Ninguém me chama de Rosângela, mas esse é o meu nome. Eu nasci em São Paulo, na periferia de São Paulo. Sou filha de duas pessoas que já morreram, muito pobres, que vieram do Piauí e do Maranhão, com o pai e minha mãe, respectivamente. E isso é parte da minha história. Ter nascido no Sapopemba, que é a Zona Leste de São Paulo. Ter vivido uma vida digna. Meus pais eram muito trabalhadores e isso ficou impregnado em mim. E a gente fala no mall sobre contexto. O nosso último encontro foi sobre contexto. E isso me toca muito, porque esse contexto me moldou, porque eles eram muito do bem, muito trabalhadores, como eu falei. E queriam formar as filhas, queriam que as filhas, nós somos três, queriam que as filhas estudassem. E aí eu consegui estudar. Fui a primeira da família a ter ensino superior. Eles nunca puderam concluir o ensino superior. E aí, isso sempre foi nerd no sentido de querer tirar 10. Isso era orgulho pra minha mãe. E dentro da melhor intenção que eles tinham, eles queriam que a gente tirasse 10. Então, eu sou uma pessoa que nasceu num ambiente no qual as pessoas eram valorizadas se tirassem 10. E pra ressignificar isso, isso teve uma marca muito positiva na minha vida e muito negativa na minha vida. E com o mall, eu fui tendo mais consciência do lado negativo de ser essa pessoa que tira 10. Mas eu honro esse passado e essa história e isso fez muito bem. O que mais sobre mim? Rapidinho, assim. Hoje eu moro em Canela, no Rio Grande do Sul. Quando eu fiz 46 anos, eu e meu marido resolvemos alugar o nosso apartamento que a gente tem em São Paulo e resolvemos sair por aí, pelo Brasil. E aí, a gente veio morar em Canela, depois a gente voltou pra São Paulo por causa da família, porque é difícil falar na família, a gente voltou. Depois a gente foi morar em Maresias e a pandemia inteira, a gente tava dentro de uma pousada na Mata Atlântica. E nós compramos a pousada junto com um casal de amigos. Pior timing possível, né? Foi a pandemia. E depois a gente voltou pra Canela e hoje a gente tá aqui. É uma cidade que a gente ama, que é uma cidade pequena e isso faz parte de mim também. Gosto muito de uma vida simples, andando a pé. Eu sou vegetariana, eu gosto de comprar comida do produtor na feira orgânica de Canela. Então tem coisas aqui nessa cidade que se alinham com a minha alma, com a minha essência. Por isso estou aqui. E temos uma filha, que é a Ana Clara, de 26 anos, acabou de fazer essa semana, 26 anos. Ela se casou com um americano, ela é da hotelaria, conheceu ele pelo mundo. Hoje ela mora no Maine, nos Estados Unidos, pertinho do Canadá. É uma alegria, uma coisa mais linda, é a nossa filha. Uma tristeza, ela mora longe, mas a gente dá um jeito. Tenho a companhia de idiomas. Quando eu tinha 22 anos, eu abri a companhia de idiomas, que é uma escola de idiomas para o mercado corporativo. E hoje tenho a Verbify, há três anos, que é um laboratório de aprendizagem. A gente conversa sobre aprendizagem, faz mentoria, mil coisas relacionadas a aprender a aprender e a cultura de aprendizagem. Falei um monte, Fê. Depois você edita, põe sua metade. É impressionante, né? Porque dá para perguntar sobre tudo de vários aspectos. Até vida pessoal, né? De ser múltipla, de viajar, de estar em outros lugares. Aí você empreende em várias facetas, né? Tanto de abrir uma empresa com 22 anos, até ter uma mais recente. Até ter uma pousada, que eu fiquei na dúvida se ainda tem ou não, se a gente vai fazer uma imersão do mal para lá ou não. Até essa questão de... Que eu achei super bonito que você falou, de alma mesmo, né? De se conhecer, de fazer percursos para testar, experimentar e falar Eu sou assim, estou bem assim e por isso estou aqui hoje nesse contexto. Achei bonito esse lugar. Mas eu gosto muito de ver também como você resumiu ali também no carômetro, né? Nossa, empreendedora, professora, mentora, economista, mãe, é múltiplas pessoas. E aí eu queria perguntar, Rose, como é que um mal apareceu na sua vida, assim, né? Porque cada um vem por uma vertente, assim. Como é que chegou, assim? O que você se deparou ali no marredo? Excelente pergunta, deixa eu pensar. Eu acho que eu fiquei sabendo do mal pela Simone, da curadoria de ideias, porque eu fiz um curso com ela de facilitação gráfica. Porque eu estava na pousada ainda, em Maresias, e aí queria fazer alguma coisa mais criativa. Eu fiz o Presença Criativa da Lorize. Aí, acho que alguém falou da Simone. Aí, aquela coisa, né? De um conhece outro. Aí, fiz o curso de facilitação gráfica com a Simone. E ela falou de Alex Bretas. Que ela falou... Nós conversamos, até eu fiz uma live na época da... Aquele monte de live da pandemia. Fiz uma live com ela. E aí, ela falou de Alex Bretas. E aí, eu comecei a seguir Alex. E fiz o A2. E meio que emendei, assim. Eu comecei o A2, que tinha até alguns calls com o Alex. E logo depois, ele lançou o mall. E aí, eu já fui pro mall. E aí, cá estou. Repetente. É, não. Repetente, acho que é uma tendência. As pessoas vão ficar falando... Ué, o que acontece que essas pessoas fazem pra sempre o mall, né? Mas, é uma coisa que eu achei interessante. É... Que você trabalha com aprendizagem. E é uma aprendizativa desde sempre, né? Não sei o... Algumas coisas, pelo menos, eu falo por mim, né? Eu vou... No ano passado, eu botei no mall e falo... Ah, então é isso, né? Você vai ganhando consciência de algumas coisas. Mas, como foi pra você essa questão, né? De olhar e falar... Pera, eu trabalho na companhia de idiomas. Autodireção, autodireção. Que que... Como é que isso passou? Porque eu já buguei, né? Eu já fiquei... Pera. Então, todo esse lugar que eu me identifico até com você, né? De... Pera, nerd. Então, eu tenho que ir bem. E se eu faltar, isso ou isso. Mas, tá tudo bem. Não. Tá tudo bem eu assistir assímprono. Isso tá fazendo sentido pra mim e não tá fazendo. Como é que essas coisas te atravessam, assim? O que que você tá tirando disso, né? Como é que... E aí, não tem certo ou errado aqui, né? Como é que você se deparou daí com isso e falou, ué? E agora? Você sabe que lá no A2, a primeira vez que teve um call com o Alex. E aí, eu tava muito insegura. Porque, pra mim, pelo que eu tava entendendo do conteúdo do A2, eu representava o mal. Eu era dona de escola. Você representava o mal. Meu Deus, eu sou dona de uma escola. Eu tenho, sei lá, sempre tantos professores e funcionários, não sei o quê. Aquela coisa... Eu represento o sistema. E aí, eu fiquei muito insegura. Mas eu falei, mas mesmo assim, eu quero explorar isso. E eu quero entender o que que eu posso trazer disso pro ambiente escolar, no qual eu... Do qual eu faço parte. Que é uma escola de idiomas no mercado corporativo. E aí, no primeiro dia, teve uma salinha. Aí, eu já conversei com uma professora. Eu, opa! Uma professora na salinha? Eu pensei que todo mundo aqui era transgressora, abaixo da escola, né? E aí, na hora que eu fui pra sala grande, que ele perguntou, como é que foi a salinha, não sei o quê. E eu falei. E eu falei, ah, eu já tô super feliz, porque eu encontrei uma professora aqui. Aí, ele já, pá, né? Com muito amor. Com muito amor. Ele falou, Rose, isso aqui é muito mais sobre o que nos une do que o que nos separa. Aquilo, Fê, marcou a minha vida. E eu falo pra ele, né? O quanto ele me inspira, assim. Porque eu falei, olha, eu não tenho que vir aqui nesse contexto buscar os iguais. Quem são os professores? Quem são os, sei lá, donos de escola? Não. Eu posso me jogar e mergulhar mesmo. E vamos ver o que que dá isso aqui com pessoas muito diferentes de mim, né? Então, eu entendo como ponte a heterodireção e a autodireção. Entendo que os alunos da companhia de idiomas não fizeram o MOL. Então, eles não entendem nada. Eu comecei a fazer mudanças com dois pés na porta. Vamos lá, vamos fazer isso, fazer essas arquiteturas. Deu tudo errado. Até a minha apresentação no MOL, lá pro BED, foi sobre isso. Sobre o que deu errado. E a partir do que deu errado, como é que eu dei passos pra trás pra entender mesmo. Se é compaixão. Entender que essas pessoas não viveram o que eu tô vivendo. Então, como é que eu pego essa pessoa, que é totalmente da heterodireção, totalmente escolarizada. E ajudo, se ela quiser, porque tem o consentimento, ajudo ela a cruzar essa ponte com passos muito lentos mesmo. Porque ela tá lá com 20, 30 anos de escola. No sentido da autodireção. Então, são passos dados. A companhia de idiomas vai junto com a pessoa até ela ir pra autodireção, se ela quiser. Mas a gente precisa, a gente sente, assim, na alma, que precisa ter essa alternativa, né? Dentro de uma escola, que é a alternativa de apoiar as pessoas a serem autodirigidas, se elas quiserem. Não, e eu já amei, né? Porque eu acho muito legal essa coisa de se jogar, de, né? Nossa, veio essa novidade e sair querendo fazer. E aí, olhar e falar, gente, deu tudo errado. Porque eu me identifico um pouco, né? Eu tava dentro de empresa. E aí, eu olhei e falei, nossa, real. E aí, como RH dentro de empresa, sempre vem alguém e fala, não, precisamos de um treinamento. Aí, eu já comecei a ser a pessoa, mas precisamos por quê? E aí, você vira um resistente que é, ué, mas não tá implementando nada. Calma, não sei, é esse o problema que a gente resolveu ou não? Mas eu achei interessante essa sua maturidade de olhar e falar, pera, consentimento. Vamos trazer consciência, vamos entender, então, né? O que que de fato faz sentido ou não, aos poucos. E aí, eu queria perguntar, por que mal de novo, então, né? É também pra testar mais coisas? É porque, assim, muda toda vez, né? Eu acho que tem esse lugar do mal, molécula, ou o que que, né? É, simolejo todo que a gente brinca, mas são coisas novas, são pessoas novas. Acho que nunca vai ser um mal igual ao outro. Mas o que que você pensou? É uma questão de comunidade, é uma questão de testar outras coisas? O que que já traiu pra você virar e falar, cara, eu vou fazer de novo? Tem várias razões. Acho que uma é... Quando eu fiz pela primeira vez, eu tinha algumas questões, como o Notion, quer dizer, onde é que eu vou colocar? Então, na hora que me apresentaram o Notion, aquilo já foi um desafio. E eu aprendi, hoje uso, dentro do que é possível. O Miro, aí eu já fui, já assinei, agora eu uso muito o Miro. Então, eu fiquei pensando assim, no primeiro mal, Ah, outra coisa, muito tímida naquele contexto. Como eu falei, muito insegura naquele contexto, por ser de uma escola, por ter uma escola. E aí, eu precisei de um mal inteiro pra falar, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos aprender e ensinar uns com os outros. Realmente, aquilo, eu fui me despindo da escola, né? E aí, eu pensei, no segundo mal, vai ser uma outra experiência pra mim. Tanto porque eu estou diferente, como porque eu já domino algumas ferramentas que vão me ajudar ali a aproveitar melhor a jornada, e também porque eu preciso de comunidade. O fato de optar por morar, assim, dois anos num lugar diferente, que é mais ou menos o que a gente tem feito, eu e o meu marido, isso é muito legal, porque você vê novas coisas, paisagens, etc. Mas a gente fica carente de comunidade, né? E eu fico, assim, conheço pouca gente aqui, tudo é online. Isso é uma questão na minha vida. Mas, mesmo online, eu preciso estar com gente. Preciso estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Por quê? Porque eu não tenho a família no domingo, eu não tenho um monte de amigos na cidade. Então, isso aqui é importante. E o mal, pra mim, representa também esse gostoso que é estar numa comunidade, né? Essa intimidade que a gente vai desenvolvendo com as pessoas. Até por tudo isso e mais um pouco. Não, e aí a gente até estava falando um pouco, né? Antes de começar aqui. Que tem uma rede e várias coisas que se amplificam quando você faz o mal. E aí a gente falou do Notion, e aí nós duas estamos lá também com o Ed, tentando aprender segundo o cérebro, eu aprendi isso ou não. E você ainda foi além e está fazendo outras coisas, né? Também está indo design de conexões e coisas assim. Conta um pouco dessa... Eu acho que é literalmente uma aprendizativa de vários universos, né? Como é que tem sido isso pra você também, né? Porque eu acho que uma das coisas... Eu gostei de escutar esse lugar de, nossa, o primeiro mall, você vai se despindo, ainda estou muito tímida. Acho que cada um tem um tempo. Acho que vai estar aquela pessoa que entra e já participa de tudo e aquilo funciona. E bom. Mas eu também me identifico nesse lugar de, pera, eu tentei acompanhar. Aí eu lutava, não estou presente, estou. Será que eu estou fazendo ou não? E no meu caso, foi muito em lugar de, tá, agora eu vou fazer de novo. Porque eu entendi que está tudo bem. Que eu tenho que devolver. Olha quantas pessoas incríveis. E aí tem professoras. E aí tem gente que trabalha com educação. O que eu estou fazendo aqui? E organizações e coisa assim. E aí você vai se soltando, né? Você vai vendo caminhos. E você já está num estágio de, nossa, ampliou vários outros caminhos. Segundo cérebro, de conexões. Como é que tem sido isso? Eu acho que no ano passado, eu apliquei muita coisa que eu aprendi no mall na companhia de idiomas. E como eu falei, eu coloquei... A gente começou... Eu comecei a ser semeada... Mas aí eu já queria pegar frutos e colocar na companhia de idiomas. Eu atropelei. Aí eu voltei e comecei de novo de um outro jeito. Até porque tem um time ali para entender todas essas mudanças e aplicar. Então, aplicar o que eu aprendo é o E da experiência, assim, do CEP+. É muito importante para mim. Então, acho que eu apliquei... Eu senti que eu apliquei, assim... Tentei 50, aí voltei. Agora a gente aplica uns 30. Mas tem muito espaço. Como dona de uma escola, eu tenho muito espaço para mudar o contexto. Então, eu sinto que se eu parar agora, eu... A gente desaprende. Então, eu preciso me nutrir de mall mais um tempo para poder entender o tempo de cada semente que foi jogada e quando é que vai virar um fruto mesmo. Então, é nesse sentido. Principalmente, né? De aplicar tudo aquilo. E a Verbify surgiu, que é um novo negócio, para ser esse laboratório mesmo. Para a gente falar, então tá. Será que eu consigo facilitar uma conversa sobre aprendizagem com essas pessoas? Porque eu não vou ensinar inglês e espanhol, né? Mas eu quero convidar esses alunos que são de empresas, multinacionais e tal, para falar sobre aprendizagem. Para sentir como é o seu processo de aprendizagem. Entender o que a escola deixou de bom e de ruim. Então, eu preciso ser essa pessoa nesse contexto. Então, eu acho que o mall me ajuda a me habilitar a conduzir essas conversas com alunos, com professores, né? Hoje, começa uma jornada na Verbify que se chama Quebrando a Lousa. E acho que é justamente isso, assim. É quebrar a lousa no sentido de... Deixa eu ficar aqui te ensinando, escrevendo coisas para você copiar. Deixa eu ser... Deixa eu professar aqui o saber. Então, a gente vai refletir com professores, não só da Companhia de Idiomas, mas do mercado. Professores de idiomas, mas até de outras escolas. Sobre o que é esse quebrar a lousa. Tá muito relacionado com o que eu vejo no mundo. Que é facilitar a aprendizagem. Não desenvolver a pessoa, mas abrir espaços para que as pessoas se desenvolvam. Então, o professor também precisa ressignificar isso. Tem muito de ego aí, tem muito de paixão, de querer ficar professando o saber. Então, quando você está... Eu quero atuar nos dois contextos, no aluno e no professor. Como é que eles se encontram nesse espaço, né? Que é hétero dirigido, que é escola, empresa. Mas como é que eles se encontram de um outro jeito, né? Para facilitar a aprendizagem. Então, eu preciso de mall na veia. Não, e é muito interessante, né? Porque eu acho que conecta muito o que você se propõe a aprender e trocar nas interações do mall com, opa, esse laboratório e tudo que vai fazer. E aí, conta um pouco para quem, né? Acho que depois a gente pode... Eu posso pensar uma forma de colocar todos os links lá. Mas conta um pouco sobre a Verbify, né? Eu achei o nome ótimo. Achei o Quebrando a Lousa também incrível o nome, né? Muito legal. Bem humorado, né? Até. Mas você trouxe, né? Nossa, é um laboratório de aprendizagem e tudo mais. O que que é, né? Para quem não sabe, assim, né? Tipo, como você explicaria esse negócio? Que é outro negócio seu também, né? Outro empreendedora de novo. O que que é a Verbify, assim? Então, a Verbify transforma em verbo, né? Que é por isso que a gente pôs Verbify, né? Transforma em ação. Transforma conceitos em ação. Ela, por isso, o Verbify. E que ações são essas, né? A gente quer atuar nesse ecossistema de aprendizagem. Então, por isso, mentorias, mentorias individuais, para pessoas que têm dificuldade de aprender. E a gente toca tanto em gestão do tempo, em hábito. A gente toca em medo de se expor, medo de colocar sobra no mundo. E em idiomas, que é o contexto que eu mais atuo, isso é muito comum. Pessoas que terminam seus cursos em excelentes escolas, mas não conseguem participar de uma reunião no segundo idioma, porque têm medo. E a gente entende que isso tem a ver com esse processo de escolarização. Então, a gente toca em muitos temas, através de mentorias, através de conversas. Também a gente fala sobre cultura de aprendizagem hoje nas organizações. E aí a gente já fala com lideranças, com profissionais de RH, para entender como é. Tá, bonitinho o nome, mas como é que a gente, na prática, por isso o Verbify, como é que é a ação. Como é que a gente coloca a cultura de aprendizagem, como é que a gente começa a fomentar a cultura de aprendizagem dentro de uma empresa, né? Porque aí a gente está atuando nos indivíduos, alunos, professores, quem treina, quem é treinado, e no contexto, né? Que é escola ou empresa. Então, o Verbify faz tudo, menos ensinar idiomas, né? A companhia de idiomas ensina idiomas, e a Verbify quer interferir, quer moldar esse contexto de aprendizagem dentro das organizações. E eu tenho uma comunidade de empreendedores, que eu faço a gestão, por isso eu fui para o design de conexões, para entender melhor sobre gestão de comunidades. E eu comecei ali na pandemia, convidando concorrentes, convidando empreendedoras e empreendedores de escolas de idiomas independentes no Brasil, para a gente bater o mapa. Isso aqui que a gente está fazendo, conversar. E aí eu fui entendendo que era muito legal a gente criar uma comunidade. E hoje a gente tem 120, 122 pessoas, empreendedores, empreendedoras do segmento de idiomas. E aí eu estou no design de conexões e também no mall, entendendo como é que se faz a gestão, né? Como é que se transforma um grupo de concorrentes em uma comunidade com pertencimento, com confiança, com intimidade, com autonomia, porque somos concorrentes, mas a gente quer se ajudar. Então, como é que a gente faz isso? Tem uma complexidade aí que eu acho muito instigante. Não, e eu escutando você falar, né? Além de instigante, eu acho que tem um lugar de transformação também do sistema, né? E aí de outro sistema, né? É um lugar de... É muito difícil para... Todos temos ego e outras coisas, mas a gente virar e falar... Diz espaço para todo mundo, a gente consegue fazer junto, a gente pode se potencializar e essa transformação vai ser muito melhor se a gente for junto, né? Mas eu entendo que deve ser super complexo todo mundo se despir, todo mundo ser vulnerável, todo mundo entender isso, todo mundo ter essa abertura para construir essa rede, né? Construir esse lugar de troca, esse lugar que tem espaço para todos é interessante. Deve ser algo de fato diferente. E aí, né? Acho que entender que tudo é convite foi muito importante para mim. Muitas vezes eu abri a sala e ficava sozinha. E tudo bem. Passar por isso, você falou de ego, né? E passar por esse processo de... Tá, é uma comunidade. Somos empreendedores, todo mundo bem ocupado, mas tudo é convite. O que está acontecendo? Como é que eu aprendo a fazer convite? Como é que eu trago temas relevantes de verdade para as pessoas nessa comunidade? Como é que eu consigo contribuir com essa comunidade? Essa foi uma complexidade, porque mexe com o ego. E está sendo muito bom para mim. Hoje já reverbera mais, né? A comunidade já está mais madura. Uma outra complexidade, que até se conecta com o quebrando a lousa que você falou, hoje começa uma jornada, que eu vou... Eu e várias pessoas da Companhia de Idiomas e da Pergi Fai, nós vamos compartilhar muito do que a gente sabe. Eles também vão trazer o que eles sabem. Mas tem muitas arquiteturas novas que a Companhia de Idiomas domina. E a gente vai ensinar para pessoas que são nossas concorrentes. e tudo bem. Então, essa generosidade, Alex Bretas, assim, sabe? Ou Marcele Xavier. Meu Deus, esse e-book da Marcele é sensacional. Como é que ela dispõe uma beleza assim de graça? Porque a gente ainda está naquele paradigma capitalista de tem que ser vendido. Ou eu domino esse conteúdo. Você acha que eu vou ensinar para o meu concorrente? Que coisa mais idiota ensinar o que eu sei de diferenciais para o meu concorrente. Então, isso eu quero também deixar como legado, sabe? De, bora, vamos compartilhar tudo isso e vamos testar nas nossas empresas. E vai dar certo em uma, vai dar certo no outro. Mas o saber tem que ser compartilhado, né? E eu vou aprender pra caramba. Certamente eu vou aprender mais do que eu vou ensinar. Acho que a conta vai ser, eu vou aprender mais. E não é sobre o outro ou sobre guardar em si. É como aquela frase de conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Não é. E aí, aos poucos, como é que a gente vai quebrando essas crenças antigas e fazendo novas? Mas é interessante trocar sobre esse conversar porque não vai ser fácil, né? Acho que te escutar nesse lugar vulnerável, até te falar, tá, tudo é convite. Daí eu abraçá-la pra sozinha. Não é legal, né? É muito bom dar risada e falar nossa, passei por isso e acho que é importante. Mas com certeza é um lugar de tá, tô fazendo errado. E agora, o que aconteceu? Temos todos essas vozes e esse lugar que a gente pode cair muito fácil numa armadilha de autossabotagem e de nossa, tô fazendo errado. Então, não tô conseguindo ser. E até isso é um aprendizado super rico. Mas é muito... Eu aprecio muito essa troca nesse lugar, sabe? De você ter trazido isso num lugar vulnerável porque eu acho que isso é uma das coisas importantes pra gente se despindo também, né? Do molde, do processo, de entender as coisas. É a gente começar essa troca e essa autoconsciência individual de nossa, sim, eu vou errar e às vezes vai dar e tudo bem. E é aprendendo a errar que a gente vai errar mais e é sobre isso também. Mas, ao mesmo tempo, que legal se conectar e escutar com outras pessoas que estão passando por isso porque isso fortalece essa passagem, né? Essa jornada. Porque isso faz a gente olhar e falar nossa, tá tudo bem. Porque não é só eu, né? Não existe esse lugar unitário aqui que é só comigo. E é muito bonito também, tá? Escutar essa questão de generosidade. Eu acho que isso é uma coisa que é super forte olhar na rede e falar, cara, que pessoas do bem. Acho que isso se conecta até com a sua apresentação, né? Acho que vem de uma ancestralidade ali, né? De pessoas do bem que estão trabalhando que quer popular e transformar pessoas de alguma forma. Que seja pela educação e outras coisas. E acho que isso ajuda talvez até a quebrar e falar, cara, por que não treinar outras pessoas? Por que não dividir? Que bom, talvez tem outras pessoas fazendo de outra forma e eles vão compartilhar comigo depois e aí vamos somar e ser outro lugar. é muito bonito. Eu acho que é uma coisa que talvez é o que a gente precisa, né? Como aprendizes, assim, né? Ter mais pessoas que comecem a ganhar essa consciência de, nossa, vamos compartilhar ou vamos errar junto e vamos, cada um no seu processo, somar e fazer redes de formas diferentes. Acho que é muito legal, assim. Nossa, super concordo com você. Eu acho que isso se conecta tanto à realidade individual, o quanto a gente pode trocar e aprender umas com as outras, uns com os outros, e a realidade das empresas. Então, nós somos várias pequenas empresas ilhadas. E eu olho para isso e não faz o menor sentido. É na comunidade que a gente se fortalece. Por que que fica cada um lá tentando resolver? E eu vejo, assim, no grupo de WhatsApp, fez uma pergunta e aí, imediatamente, no grupo de WhatsApp da comunidade empreender, né? Uma empreendedora lá do, sei lá, de qualquer lugar desse país, coloca uma pergunta, na hora tem lá dez opções de resposta. Olha, eu fiz isso aqui, deu certo assim. Eu acho isso uma coisa, assim, maravilhosa. De você poder abrir um espaço para que as pessoas se desenvolvam ajudando as outras, né? E sendo ajudadas pelas outras, mesmo sendo concorrentes. Então, acho que isso subverte um pouco o sistema, né? De concorrência, de eu que quero ganhar tudo, quero ganhar o mercado e tal. Enfim, muitas aventuras. É, muitas, e eu acho que é mais... Se eu fosse resumir aqui várias coisas, é incrível perceber que é como, né? Aqui brincando, claro. Você passou de, nossa, eu sou mal da educação, para, pera, estou ressignificando o empreender, até, né? Você está ressignificando o empreender. O empreender não precisa ser uma coisa sozinha. Eu posso empreender em comunidade. E eu posso usar essa rede empreendedora de educação para se potencializar e, com certeza, criar experiências diferentes, conexões diferentes para um aprendizado, né? Em transformação. Eu me empolgo. Não tinha me dado conta disso! Nossa, que gratidão por você ter feito essa conexão. É, eu achei super bonito, né? Você saiu ali, né? Nossa, o mal da educação! E agora o que eu vou fazer é para... Você está ressignificando o empreender nesse lugar de educação também, acho que... E trazendo comunidade, que eu acho que você falou bem. E é uma coisa que... Que bom que ressoa em mais pessoas, né? Putz, vou fazer mal de novo, porque a comunidade é importante. A gente precisa, como seres humanos, disso. A gente está indo para um lugar que é aprender e ganhar consciência de como a gente usa nossas redes sociais para o que elas foram construídas, né? Porque a gente estava num momento inconsciente de usar isso para um lugar que não era, na minha visão pelo menos, não é tão positivo, né? Que é de comparação, que é de não uso para... Até impactando saúde mental, ficando lá muitas horas e esquecendo que não é para eu me conectar com pessoas, é para eu voltar a um lugar menos individual e mais coletivo necessário para essa transformação. Então, acho que isso também é sobre o que eu acho. O mal é a nossa rede social. A rede social dos sonhos, não é? Total. Acho que depois dessa não tem nem como a gente vai terminar de uma forma diferente. Mas, para acabar, né? E a gente podia ficar aqui horas? O dia! O dia! Eu queria pensar com você aqui junto. Que dica você daria, então, para quem, sei lá, quem está começando o mal pela primeira vez, né? Que você olha agora e fala, nossa, talvez é uma coisa que eu demorei um tempo, mas quem está começando agora, sei lá, escutar isso pode ajudar de alguma forma. Eu acho que são duas, assim, que, pelo menos para mim, fizeram muito sentido. O primeiro é essa coisa do FOMO, é de se acolher mesmo e realmente internalizar o tá tudo bem, tudo é convite, o eu não preciso fazer, especialmente os nerds, né? Como eu e você, assim, a gente sofria muito, né? de tem que, tem que, imagina, fica culpada porque saiu um pouco mais cedo do ao vivo e aí eu porque precisou faltar. Então, é claro que tem muita coisa bacana para a gente aproveitar e a gente quer fazer isso. mas acolher essa nossa imperfeição, se é que é uma imperfeição, acho que não é, de não ter que fazer tudo, não ter que estar em todos os lugares, né? E eu estou falando isso para mim também. Até a imersão é uma coisa que toca assim, Ai, não vou ir, não vai dar para ir, eu estou muito longe, né? E aí, mas tudo bem, está tudo bem, não tem problema, são múltiplos caminhos. Você está fazendo a sua jornada, isso é autodireção. Na autodireção, alguém pode te apresentar caminhos ou alguém, o próprio sistema te apresenta caminhos e você vai fazendo as suas escolhas, acolha essas escolhas. Então, esse é um ponto que eu acho bem importante e o se joga no sentido de chama para café, chama para conversar, coloque ofertas lá, mesmo que não sejam as ofertas, oh, sou especialista no assunto, não. Eu estou vendo ofertas lindas lá de vou ler um livro e no momento que você coloca ofertas, eu coloquei várias ofertas no ano passado e duas delas, uma eu fiquei sozinha e na outra apareceu uma pessoa que foi a Ludo. E foi lindo. E até eu ficar sozinha numa oferta, tem uma mensagem para você, tem um aprendizado. E às vezes a gente não coloca oferta ou porque acha que não é o especialista do assunto e todo o tempo a gente diz que não é sobre isso, ou porque a gente tem medo da rejeição, dependendo do nosso ego. Eu vou colocar lá, depois não aparece ninguém, que coisa mais chata que vai ser para mim. Ou aparecer uma pessoa pior ainda, muito constrangedor. a gente não está acostumado a fazer convite, a gente está acostumado em comando e controle mesmo. Então, tocar essa dificuldade que é abrir uma sala e aparecer uma pessoa, ou abrir uma sala e não aparecer ninguém. E eu já participei de ofertas incríveis, só eu fui, ou duas pessoas foram, com pessoas sensacionais, com tutores do móvel. Meu Deus, um tutor no móvel falando sobre isso, e é só eu aqui. E ele e ela, tirando de letra, lida bem com essa coisa, não entende que é rejeição. Então, tem coisas aí para a gente aprender que vão além do básico, sobre sentimentos, sobre a gente mesmo. Para mim, é uma descoberta sobre essas coisas. E eu achei muito ilegal verbalizar isso, porque eu acho que, agora, repensando até a minha primeira experiência, a primeira vez que foi, que eu até, a primeira oferta no mal passado, que eu entrei, foi do Ed, eu fiquei naquilo, peraí, oferta? Eu tenho alguma coisa para ofertar? Vem coisas na sua cabeça que você começa a pensar, só que a gente não fala sobre isso, né? E aí, é discutir nesse lugar de estar. Aí, eu vou lá e oferto. E aí, fica aquilo na cabeça, eu acertei, né? A micro adrenalina, a tensão, não foi ninguém. É muito fácil, já virou outras coisas, tipo, nossa, é claro, também não vou mais ofertar. Tipo, e agora eu vou ficar sozinha? Será que eu espero mais um pouco? Putz, que droga, e agora eu fecho aqui a oferta e vou para outra? Mas é muito bonito escutar, não, entendi, eu aprendi um pouco com isso e aí fui em outra e também participei de outras que eram poucas pessoas. E eu acho que isso é legal da gente compartilhar com quem está chegando ou com todo, até com a gente mesmo, eu concordo com você, né? De olhar e falar, putz, está de fato tudo bem. E vai a sincronicidade, né? Vamos, eu acredito muito nisso, né? Vamos, alguma coisa ali naquele dia vai te apetestes, você fala, nossa, acho que eu deveria ir para essa, embora, também tem esse fomo, né? Tem quatro, cinco, seis ofertas, e você fala, e agora? Eu queria estar nessa, mas eu também queria estar nessa, e agora eu vou para qual? Eu acho que até isso é um aprendizado bonito, né? De olhar e falar, que bom que talvez depois eu possa ver a gravação, talvez, né? Eu estou a um link ou um WhatsApp de distância de todas essas pessoas aqui. Por que não mandar uma mensagem ali de, nossa, eu vi que você ofertou isso e eu não consegui, mas eu gostaria de, né? Falar sobre, eu tenho algum material. Eu acho que isso são coisas muito bonitas, né? Da gente verbalizar, em outras pessoas e nutrindo um pouco essa rede. Enfim, amei. Eu vou conversar com você, te conhecer de novo, né? Eu acho que tem aquilo também, né? A gente já assiste várias gravações das vezes e algumas pessoas falam, nossa, conheço essa pessoa. Aí você vai lembrar, não necessariamente tanto, né? Eu acho que tem um lugar da rede também que você vira, parece que você começa a conhecer as pessoas, só que você falou uma ou duas vezes. É um pouco, é um pouco maluco isso. Mas eu quero agradecer e apreciar essa conversa. Eu acho que... Eu gostei bastante e acho, espero, né? Que se uma pessoa ou nenhuma escutar, eu mesma vai ser ótima conseguir escutar isso depois de novo, porque eu acho que também me ajudou nessa reflexão minha de mal repetente do que você está fazendo aqui ou de coisas que... Enxergar como o mal está impactando outras vivências e outros lugares que acho que é sobre isso também. Então, muito obrigada. Fê, eu que te agradeço. Eu amei estar aqui, amei participar, amei conversar com você, te conhecer mais. Acho que a gente tem muita coisa em comum, tem muito que aprender mesmo uma com a outra. E estou aqui, sempre. Vamos nos jogar nessa rede e quem está ouvindo também. Fala para a Fê, fala comigo, vamos bater ou... Vamos reverberar o mal-papo de um jeito ou de outro e a gente possa usar o mal para a gente crescer em várias dimensões. Tem muita coisa que a gente pode descobrir sobre nós mesmos, sobre a aprendizagem, conversando com as pessoas. Ufa! Não sei vocês, mas eu vou ter que escutar este papo algumas vezes. E como um agradecimento final, para quem escutou até aqui, a Rosi me enviou um áudio lindo com uma poesia para o encerramento, que espero que toque a sua alma de aprendiz como tocou a minha. E até o próximo papo. Tem uma poesia que é atribuída ao Mário Benedetti que eu ouvi pela primeira vez no mall e que eu amo, que é Não te rendas, não te rendas, ainda há tempo, ainda há tempo de alcançar e começar de novo, aceitar tua sombra, enterrar os teus medos, largar o lastro, retomar o voo. Não te rendas, que a vida é isso, continuar a viagem, perseguir os teus sonhos, destravar o tempo, arrumar os escombros e destapar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas, ainda que o frio queime, que o medo morda, que o sol se esconda e se calhe o vento. Ainda há fogo em tua alma, ainda há vida dos teus sonhos, porque a vida é tua e teu é também o desejo, porque o quiseste e eu te amo, porque existe o vinho e o amor, porque não existem feridas que o tempo não cure. Abrir as portas, tirar os ferrolhos, abandonar as muralhas que te protegem, viver a vida e aceitar o desafio. Recuperar o riso, ensaiar um canto, baixar a guarda, estender as mãos, abrir as asas, tentar de novo, celebrar a vida, relançar-se no infinito. Não te rendas, por favor, não cedas, mesmo que o frio queime, mesmo que o medo morda, mesmo que o sol se ponha e se cale o vento, ainda há fogo na tua alma e ainda existe vida nos teus sonhos, porque cada dia é um novo início, porque esta é a hora e o melhor momento, porque não está só, porque eu te amo.